Amigos do programa Vai Dar Tudo Certo, o site Roberto Lira Notícias. Nossa reportagem comparece aqui na rua Modesto Mendonça, número 378378 aqui, onde funciona um novo serviço que Varjota ganhou, que nem toda cidade tem, mas toda precisa, que é o CAPES, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que é um projeto que a Prefeitura de Varjota lutou muito e conseguiu através da Secretaria Municipal de Saúde de Varjota, em parceria com o governo federal. Aqui é uma casa que foi alugada para funcionar esse serviço, que como a gente já falou, nem todas as cidades têm. Aqui é final da manhã, estamos por volta das 11 horas da manhã desta segunda-feira, dia 3 de agosto de 2015, e aqui não tem mais nenhum paciente, mas nós, quando chegamos aqui um pouco antes, já encontramos alguns pacientes, que nós tiramos fotos, lógico, da cabeça da pessoa para baixo, para não expor a pessoa. E nós vamos adentrar agora aqui a uma das salas, onde a gente já encontra aqui uma das pessoas que fazem parte da equipe técnica, desse importante equipamento que Varjota ganhou, desse importante projeto, que é o CAPES, que até pouco tempo a gente só ouvia falar em municípios bem maiores do nosso estado e do nosso país, mas que agora tem também no nosso município. Nem todos os municípios têm ainda. Eu vou conversar agora com a psicóloga do CAPES, aqui do nosso município, que é a doutora Jéssica, uma jovem psicóloga, que a gente já tem referências do bom atendimento que o CAPES faz aqui em Varjota, já tem boas referências, boas informações sobre o atendimento. Doutora, como é que está caminhando esse trabalho aqui em Varjota, que ainda é um trabalho novo? Quais seriam as considerações iniciais da senhora sobre como estão sendo desenvolvidas essas atividades aqui? O pessoal tem procurado muito, muitas pessoas procurando. Nosso abraço, seja bem-vinda ao programa Vai Dar Tudo Certo e o site Roberto Lira Notícias. Bom dia, Roberto Lira. Bom, desde que foi implantado aqui em Varjota, o CAPES 1, Centro de Atenção Psicossocial 1, tem sido procurado todos os dias. Todos os dias a gente recebe pacientes aqui, a gente acolhe. Já temos cerca de 200 pacientes, 200 prontuários gerados aqui. E é isso, tem funcionado intensivamente no sentido de atender aos pacientes no que diz respeito à saúde mental. E é isso. O CAPES, ele é uma tentativa também de descentralizar esse cuidado. Os CAPES no Brasil, eles surgem numa tentativa de fazer com que o cuidado ao doente mental, ao paciente, no cuidado à saúde mental, não seja simplesmente nos hospitais psiquiátricos. Então, a gente tenta evitar exatamente essa internação, internação hospitalar. Porque a gente sabe de todo o desgaste que é uma internação. E a gente sabe também dos vários tipos de cuidados, entre aspas, que eram feitos nos hospitais, nos manicômios. Então, durante a reforma psiquiátrica, aconteceu exatamente isso. Que foi uma tentativa de substituir, por isso que o CAPES é tido como serviço substitutivo, aos manicômios. Para que maus tratos não venham a ocorrer novamente. Como a gente já ouviu, tanto falar de maus tratos nesses manicômios. Sim, exatamente. Inclusive, tem um caso muito... daqui mesmo de Marjota, enfim... É um caso antigo, né? Eu acho que eu tomei conhecimento de uma família daqui, que um rapaz veio a falecer. E gerou até um processo a nível até internacional. Exatamente. Então, é algo que tem repercussões, né? Inclusive políticas, inclusive de... Nessa tentativa mesmo de substituir, de tentar cuidar melhor desses pacientes. Muito bem. Doutora, a senhora é apenas um dos membros da equipe aqui. Fale pra gente o restante da equipe técnica que atende aqui essas pessoas. Bom, atualmente a gente tem a psiquiatra, que é a doutora Leda, né? Que está atendendo aqui. Temos a terapeuta ocupacional, enfermeira, auxiliar administrativo. Eu, enquanto psicóloga, tenho a assistente social também. E as pessoas que... a cozinheira e auxiliar de serviços gerais. Bom, a equipe, a webcaps, ele não funciona simplesmente como um lugar de marcação de consulta, né? Então, não são atendimentos simplesmente individuais pra cada um. No sentido de que a gente trabalha multiprofissionalmente, né? Todos os profissionais, eles atendem os pacientes de maneira conjunta. Muito bem. Doutora, a gente ouve falar de problemas mentais. Então, problema... não existe só um problema mental. São muitos tipos de problemas mentais. Aqui tem sido pessoas procurado... Vocês têm atendido pessoas que têm procurado aqui com diferentes problemas mentais? Como é que é isso? Bom, o CAPS, ele é destinado para atender prioritariamente um público que é de transtorno severo e persistente. Então, você imagina que seja um transtorno severo e persistente. Mais graves. Mas a gente acaba atendendo vários... Na verdade, a gente acaba atendendo pessoas que estão em sofrimento. E aí, pessoas que estão em sofrimento envolvem, como você falou, vários tipos de doenças mentais, enfim. A gente tem desde esquizofrenia, depressão... Tem um leque bastante amplo no que se respeita a isso. Muito bem. Olha, muito interessante, viu, gente? Eu torcia muito para que um atendimento desse passasse a acontecer aqui em Varjota. E a pessoa que tem um parente, que tem algum problema mental, familiar, quais os primeiros passos, o primeiro passo para que esse parente venha receber um dia um atendimento aqui? Bom, qualquer pessoa que tenha algum parente, né, ou que sinta necessidade de algum tipo de atendimento, que esteja em sofrimento psíquico, pode se dirigir ao CAPS, que vai ser recebido a qualquer momento. A gente vai realizar uma triagem, um cadastro da pessoa. E se, de fato, a pessoa for o paciente que a gente possa atender, que a gente possa ajudar de alguma forma, essa pessoa vai ser encaminhada para o tipo de atendimento mais adequado, aqui dentro do CAPS, né, que acontecem também os encaminhamentos internos. Para psiquiatra, para psicóloga, para assistente social, enfim. E aí a pessoa vai ter todo o apoio dessa equipe, né, no que ela precisar. Muito bem. Vocês recebem pessoas que procuram direto aqui, sem nenhuma referência, mas também recebem, às vezes, pessoas que já vêm encaminhadas de unidades de saúde. E até da justiça, a doutora Julissa também, ela tem encaminhado pessoas para cá? Sim, a gente atende detentos, a gente atende pessoas que são encaminhadas às unidades básicas, a gente mantém essa comunicação com as unidades básicas de saúde, né, com os postos de saúde, de uma maneira bem próxima, exatamente porque o paciente não é só o nosso, né, o paciente da rede de saúde como um todo. A gente atende muitos casos que são acompanhados pela justiça, casos de famílias, de pessoas que vivem em condições de vulnerabilidade social, enfim, crianças também. E muitas vezes, alguns pareceres que a gente dá aqui, ou que, enfim, são muito importantes nessas decisões, né, acaba tendo importância nessas decisões judiciais. Muito bem, Varjota, a gente sabe que é uma cidade pequena e alguém pode pensar assim, será que tem público suficiente para ter, para precisar de um CAPS, como já está tendo em Varjota? E, pelo que vocês me informaram aqui, o público não falta, vocês todos os dias atendem pessoas e não é só, não só são uma, não é só uma, nem só duas apenas. Mas, sempre tem muitas pessoas que vocês atendem aqui todos os dias. Sim, o que acontece muitas vezes é que, muitas vezes as pessoas acham que doença mental ou transtorno mental é um motivo de vergonha. Então, muitas vezes buscam esconder isso. E, quando o CAPS aparece, algumas pessoas acabam vindo até o CAPS. Isso não quer dizer que isso seja motivo de vergonha ou isso seja alguma coisa assim. Pelo contrário, o que a gente tem que fazer é exatamente cuidar dessas pessoas. Então, é dizer exatamente que isso não é algo no sentido de anormal. As pessoas passam por sofrimentos, todas as pessoas sofrem e precisam de cuidado nesses momentos. Então, a gente acha que, por vários altos em cidade pequena, não tem paciente, não tem público para o CAPS. Mas, cerca de 20% da população de qualquer cidade faz uso de medicamento controlado. No caso, medicamento controlado. Então, pelo menos. E a gente não atende aqui somente pessoas que fazem uso de medicações. A gente atende outros públicos também. Então, a gente percebe, a gente vai percebendo no cotidiano, quanto é importante um dispositivo como esse na cidade. Muito bem. Eu percebi aqui que vocês, eu cheguei aqui e fiquei impressionado, porque eu achei que tivesse menos pessoas. Então, eu vi aqui várias pessoas. E um pouco antes de você chegar, tinha mais gente ainda, né? Foi, né? Então, não tem faltado trabalho, né, doutora? Não. Muito bem. Então, isso é significado de que, realmente, é um serviço muito importante. Muitas pessoas em Vajota já diziam isso. Eu, às vezes, conversava com essas pessoas. Olha, Vajota precisa muito de um atendimento para as pessoas com problemas metais, né? E, realmente, a gente está vendo que chegou a vez. Agora, doutora, eu sei que aqui já é uma parte que, talvez, não lhe caiba muito, mas, pelo que se sabe, não são todas as cidades que têm um CAPS e parece que é uma luta muito grande, um certo sacrifício para conseguir um CAPS para uma cidade como a nossa cidade de Vajota, né? É, não é algo fácil, né? Não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia. É algo bastante burocrático. Enfim, é preciso muita disponibilidade no município para que... Até porque, no início, né, o CAPS, ele recebe simplesmente um incentivo. Então, o município, ele tem que arcar com muito dos gastos, muito do investimento feito no CAPS. E a gente vê que, no município de Vajota, é isso, né? Esse investimento do município, que deve ser reconhecido também, né? Porque, é isso, sem contar com o que a gente sabe também da crise, enfim... Mas, a gente vê, né, vocês viram, através do vídeo, todas as coisas que são necessárias para cá, sem contar com os profissionais, né? O material que é necessário para a gente desenvolver os trabalhos. Então, é um investimento realmente bem alto e não é algo muito fácil de ser conseguido. Não é da noite para o dia que você consegue um CAPS. Muito bem. Pois, a nossa visita aqui nos deixou muito satisfeitos com o trabalho que a gente viu aqui. E imaginamos que o trabalho de vocês, de lidar com essas pessoas, que talvez seja o tipo de doença, o tipo de problema de saúde mais difícil, talvez mais complicado, porque eu costumo dizer, pela experiência que a gente tem na vida, de que, às vezes, uma pessoa, vamos dizer, deficiente visual ou físico, ou um surdo-mudo, às vezes, ele leva uma vida quase que normal. Mas, uma pessoa com problema mental, realmente, parece que nada funciona bem nessa pessoa. Às vezes, se a gente for observar essas pessoas, né? Então, além do transtorno que, às vezes, gera para a família, dependendo do grau em que a pessoa se encontra. Então, realmente, é uma das coisas que eu considero mais importantes cuidar dessas pessoas. Então, doutora, muito obrigado pela sua entrevista, gentilmente concedida, e fique à vontade para as considerações finais. Bom, eu queria disponibilizar, dizer que nós estamos aqui para acolher quem esteja em sofrimento, quem acha que seja necessário. E, bom, é isso. Dizer também que, como você falou, muitas vezes não é fácil, mas que a gente está aqui, tem uma equipe bastante disponível. Eu percebo que vocês gostam do que fazem. Sim, acho que, pelo menos, eu falo por mim, né? Eu adoro o que eu faço. E, bom, é isso. Muito obrigado. Pois está aí, meus amigos. Nós conversamos com a doutora Jéssica, jovem psicóloga, mas que, com certeza, tem toda uma dedicação, como ela falou, com palavras claras, palavras claras que amam o que faz, e isso faz toda a diferença. E é bom saber que as pessoas estão sendo cuidadas por pessoas que realmente gostam do que fazem. E, muito bom a gente visitar aqui esse local. É claro que eles não vão poder fazer tudo que, às vezes, alguém queira ou pense que deve fazer, mas aqui, com certeza, as pessoas que procurarem aqui receberão a informação correta. Se não foi o que você imaginava que fosse, mas, com certeza, foi tudo que esse pessoal aqui está ao alcance deles, da obrigação deles fazer, da responsabilidade deles, e aquilo que não tiver, eles encaminham para o local adequado. Portanto, é Roberto Lira, direto do CAPES, Centro de Atenção Psicossocial do município de Varjota, para o programa Vai Dar Tudo Certo e site Roberto Lira Notícias na internet.